Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Josier, pelo convite. Estamos aqui. Cumprimento aqui os meus companheiros aqui de painel, o Cláudio, o Cavalcante, o Márcio, que é o moderador. Esse painel tem dois moderadores, isso é novidade aqui. O Mauro Osório e o Paulo estarão aqui conosco hoje para falar sobre o Rio de Janeiro como cluster do ecossistema digital 4.0 e 5.0. Eu acho que é um assunto... Bom, como é o último painel, também não pode esticar demais, porque senão a turma vai embora, não é, Josier? Mas eu acho que nós podemos aqui dar uns 10 minutos para cada palestrante, falar um pouco sobre o seu ponto de vista nesse tema. Mas eu passaria a palavra aqui para o Márcio, para ele dar um contexto, o Márcio é do segmento, é do setor, ele dá um contexto e vamos dizer assim, nivelar o conhecimento e o toque da conversa. Eu vou deixar para que cada um se apresente no momento que a gente passar a palavra, tem pessoas aqui, o Mauro é muito conhecido, economista, empresário. O Cláudio tem um papel importante no estado do Rio de Janeiro, trazendo a Bolsa de Valores para o Rio de Janeiro, então eu acho que isso é algo excepcional. O Rio de Janeiro vai dar um salto em qualidade muito grande. Por favor, Márcio, por favor. Obrigado, Caetano, obrigado a todos, é um prazer imenso estar aqui, é importante a gente nivelar a informação, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de um espectro muito grande. Então, o que a gente combinou foi bater um papo rápido para que a gente possa introduzir o que são as possibilidades e quais são os alicerces que suportam essas possibilidades. A gente está falando aqui de desafios da indústria 4.0, a 5.0, a 4.0 é conhecida pela automação, a 5.0 é conhecida pela aplicação da inteligência artificial sobre todos esses dados gerados nessa automação. E quando a gente vê, a gente precisa ter uma história de como é que esse universo digital apareceu e de onde ele veio. Lá atrás, eu acho que todo mundo já ouviu falar, numa dessas revistas ou nesses momentos vintage de futurologia e tal, que foi o cérebro eletrônico, que era um computador de grande porte. E na época o caro era você ter o prédio para suportar um computador desse. Isso era lá para a década de 60, né? E era interessante que o computador existia, ele também era um investimento altíssimo, super restrito. E o software, ele não existia nesse cenário. A IBM, que era a grande líder, que o Pacu trabalhou, ele também tem a minha idade, ele lembra de algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas o software não era uma coisa usual, nem cara, nem apresentada comercialmente. O que acontece é que a gente teve duas tecnologias. Vocês me desculpem se eu falar sobre alguma coisa abusadamente simplificada, mas é para tentar a gente nivelar. A gente teve o desenvolvimento da capacidade computacional, a válvula do computador foi substituída pelo transistor, o transistor foi colocado num chip e esse chip armazenava uma série de transistores, aumentando cada vez mais a potência e a capacidade. O resultado disso foi o computador pessoal, que era um circuito integrado. Teve um cara chamado Bill Gates, que teve a visão que cada um teria um computador na sua mesa. Isso aconteceu, beleza. Paralelo a essa força da computação, houve a força das telecomunicações, que trouxe a fibra ótica, as comunicações rápidas e essa difusão toda que a gente conhece como internet. Junto com essa capacidade aumentada e com essa possibilidade de comunicação, veio o desenvolvimento do software. E o software também, novamente a Microsoft teve um papel relevante, que ela inventou o software comercialmente. Praticamente ela difundiu a venda da licença de software. Então, o PC já virou essa visão que houve, já foi superada. Hoje a gente tem os smartphones, que não deixam de ser computadores pessoais que estão nas nossas mãos, com uma possibilidade de comunicação imensa. Então, a gente de um lado tem a capacidade computacional, do outro lado tem a interoperabilidade de todas essas ferramentas. Isso contribuiu para criar um universo novo, que a gente conhece como nuvem. A nuvem foi introduzida comercialmente pela Amazon, que teve um papel fundamental. De repente ela criou uma capacidade para atender uma Black Friday dessas da vida e essa capacidade começou a sobrar. Eles começaram a comercializar e isso se difundiu a ponto que hoje a gente tem uma capacidade computacional infinita, porque os nossos celulares são nós dessa rede e estão com o seu processamento através das telecomunicações disponíveis para todos. Todas essas aplicações e uma quantidade de dados também infinitas. A gente está vendo aí muita gente filmando, isso está entrando na rede, isso vira dado e a informação de sensores, tudo isso. Eu expliquei tudo isso para mostrar que a gente tem um cenário, um universo digital todo novo e disponível para a gente poder operar. E aí a gente tem várias frentes que surgem e que só seriam possíveis com essa realidade. A gente tem as redes sociais que estão sendo questionadas por regulamentação. A gente, por outro lado, tem também a inteligência artificial também demandando regulamentação. E o blockchain também, esse não vai ter talvez nem regulamentação, porque tem os smart contracts que se autorregulam. Isso é papo para a Bolsa Verde aí, para a gente ver como é que isso vai ficar. Mas o fato é que tudo isso mostra para a gente uma coisa legal, que eu estava conversando até com o José e foi uma provocação dele. Bom, a Bélgica não planta cacau e mesmo assim tem um excelente chocolate. A gente tem que pensar, quer dizer, na nossa visão, dentro dessa realidade, como é que a gente vai fazer essas convergências? Como é que a gente vai trazer a indústria para essa realidade? Quais são os números e as possibilidades que a gente tem, né Mauro, para isso poder acontecer? Qual é a nossa realidade e como é que a gente pode fazer daqui para frente? Então, hoje o que a gente tem? Uma capacidade computacional infinita, nós não precisamos fazer investimento nenhum para ter um programa funcionando. E a gente tem todas essas possibilidades e as possibilidades aqui instaladas no Rio de Janeiro. Então, parabéns, José, por essa iniciativa aqui, a colaboração e esses debates são fundamentais para a gente poder aproveitar todos esses nossos ativos aqui. Então, a nossa conversa vai se dar nesse cenário digital e nesse encontro da indústria e das oportunidades para o Rio de Janeiro nisso aí. Eu volto aqui para o Caetano. Obrigado, Márcio. Eu começaria, eu vou começar pelo lado de cá e você puxa do lado de cá, tá bom? Então, eu vou pedir ao Paulo que se apresente, por favor, e faça suas considerações sobre o tema. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigado, José. Obrigado pelo carinho e pelo convite. Estar aqui junto com você e com o Márcio significa o início da Amazon no Brasil, porque a gente conhece isto. O Márcio foi um dos grandes precursores da utilização da Amazon Web Service, a sua capacidade na região do Rio de Janeiro e no Brasil também. E o nosso conhecimento e relacionamento começa por aí. Então, parabéns também pela ocupação e, mais uma vez, uma homenagem a você por ter feito tudo isso por nós, Márcio. Muito obrigado. O Rio de Janeiro sempre foi sinônimo de competência técnica e tecnológica. E é curioso, um caipira de São Paulo, sou de Piracicaba, eu tratei muito para não puxar meu R aqui. E o pessoal me chama de Paco. Então, Paulo Cunha, quando estiver bravo comigo, você me chama de Paulo e me chama de Paco dentro da nossa amizade. Mas, o que você faz, Paco? Eu sou diretor da Amazon Web Services, cuido de um setor da nossa empresa já há oito anos. E nós temos um inúmero investimento no Brasil e continuamos a expandir. A empresa nossa que tem sede no Rio é a Amazon Studio. A Amazon Studio está aqui e é daqui que saem os principais filmes que na Prime Video você consegue enxergar. Mas a nossa computação em nuvem, ela realmente, ela existe para resolver um problema. E esse problema, ele nasceu por um problema de expansão global que precisávamos ter com a Amazon.com. Mas, quando você olha para o Rio de Janeiro e você olha cluster do ecossistema digital, eu gostaria de fazer aqui, na verdade, uma certa provocação. Primeiro lugar, os assets de tecnologia da indústria 4.0, em que você vai chamar, desde comunicação e censuramento, internet das coisas, computação de alto desempenho. Você vai conhecer tudo isso aqui no Rio de Janeiro. Você vai conhecer SEMPS, Pedro Brás, LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, COPRIU, referência internacional na área de tecnologia, além de gestão de alto desempenho, IMPA. Eu acho que o IMPA é a instituição mais importante que nós temos na área de ciências exatas no Brasil. E, só para brincar um pouquinho, o INC, para quem não conhece o INC, é um dos institutos mais importantes, hoje, na área de genoma. E você não vai de genoma Brasil, senão você não passar por aqui. Bom, se você tem esse capital humano, o que está faltando? Bom, eu tenho capital humano, eu tenho capital técnico, portanto, eu tenho todos os elementos da indústria 4.0 prontos para começar a desaguar. O desafio é muito simples, né? A minha conversa com o Márcio, é o que eu vou estender para vocês, a conversa que nós tivemos, foi exatamente, se você pegar aqui do centro do Rio de Janeiro, e nós estendemos até a PUC do Rio, eu aposto, e vou ganhar, Márcio, que nós temos mais startups aqui do que em Pernambuco, do que em Floripa e do que em Campinas. Talvez o Mauro possa mediar esse desafio, hein? O Mauro gosta de números. Nesse sentido, nós temos as competências existentes no Rio de Janeiro, com grandes parques e massas. Por que o porto digital é mais importante do que? Eu não sei. Aí você virou provocação para nós. Por que eu vou para Florianópolis, se o meu mar aqui é mais bonito que lá? Eu tenho mais instituições fortes para levarmos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é pensar em 5.0. 5.0 é muito simples. Com a computação em nuvem hoje, ou seja, custo menor, eu consigo ter inteligência artificial democratizada. Onde é isso? Se você tem democratizada, significa que eu tenho sim, o mesmo poder computacional do centro de pesquisa, está hoje na pequena empresa. E se eu tenho isso disponível para mim, o que me falta é o que o Rio tem mais de bonito, essa relação humana. E eu acho que é onde nós podemos extrair a relação máquina e homem. E com as universidades que você tem ao redor, associado com as competências empresariais, ser capital da indústria da quinta geração é uma vontade de vencer, porque as condições são dadas. Então, Rio de Janeiro, o Caipira de Piracicaba está provocando você agora. Como é que você vai levantar a sua plaquinha e falar assim, eu lidero? Está aí a palavra para você, Marcio. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Sugiro que você agora poste de lá para cá, Marcio. Claudio, é contigo. Eu acho que você podia contar um pouquinho para a gente da história da Bolsa que você traz, a tua história. Prazer estar com vocês aqui na mesa. Obrigado, José. Obrigado quem está aqui. Uma honra estar aqui. Eu sou um carioca que tive um tempo em São Paulo, passei seis anos em São Paulo, fui resgatado por esse projeto. É mais um motivo para eu amar esse projeto, que me trouxe de volta para a minha cidade. Com uma missão empresarial, mas com um propósito. Adicional à missão empresarial, que é de contribuir para a minha cidade, para o meu estado. Isso, para mim, é muito importante. Logicamente, estar perto do Flamengo também ajuda um bocado, para me trazer alegrias. Quando eu fui... Bom, eu tenho 35 anos de experiência no mercado financeiro. Eu fui CEO, CEO de diversas instituições financeiras nacionais e internacionais. Mas também tive uma vida paralela aí no Flamengo, com o vice-presidente de finanças. Em suma, estava em São Paulo, trabalhando junto até com a BTG, que é patrocinadora aqui do evento. No projeto da área de esporte ligado ao mercado financeiro, quando eu recebi esse convite para fazer algo inédito na história do país. Inédito, porque nunca no Brasil uma bolsa de valores e uma clearing, uma empresa de liquidação e compensação, foi aprovada para funcionar nesse país. Nunca. As bolsas que já existiram, inclusive a do Rio de Janeiro, elas simplesmente foram ao cartório, colocaram como objeto social, negociação de títulos e valores imobiliários. Foi na CVM, recebendo autorização para funcionar. Não foi sem nenhum tipo de procedimento de aprovação, regulação. A regulação foi acontecendo com o tempo e, aos poucos, sem que nunca tivesse sido consolidado. A gente está aqui falando de indústria 4.0, 5.0. Eu confesso que eu nem sabia o que era isso. E fui estudar a um ponto de que percebi que o que a minha empresa faz, que é uma empresa de tecnologia, é muito mais voltada para o 4.0. E eu sou o 5.0 dessa relação toda. Porque eu sou advogado. Você estava comentando aqui dos belgas. É isso. Eu não planto cacau, mas sou capaz de gerir uma instituição financeira. Minha formação é uma formação humana. E eu acho que o desafio humano, diante de uma empresa tecnológica, é gigante. A gente tenta, e é uma preocupação constante dentro da ATG, de saber que nossos clientes são humanos, nossos funcionários são humanos. Vivemos num mundo cercado de humanos. E a tecnologia é um meio à nossa disposição para satisfazer as necessidades humanas. A bolsa, essa nova bolsa que está se instalando no Rio de Janeiro, é uma bolsa nacional, internacional, vai operar com clientes lá fora, os clientes estão no mundo inteiro. Ela é uma bolsa de valores que só está podendo surgir neste momento, exatamente por causa de uma revolução tecnológica. Antigamente, todo mundo, quando pensa na bolsa de valores, pensa naquele pregão, as pessoas berrando, levantando papéis no telefone, chorando, sorrindo, ninguém entendendo quem está falando, aquele dinamismo todo. E isso criava, efetivamente, um monopólio natural. Porque o tamanho do investimento, se ainda existisse essa bolsa de valores, e se só existisse uma bolsa de valores como existe hoje em dia no país, seria muito difícil a entrada de uma concorrência. Você teria que ter milhares de pessoas, milhares de processos, sem uma tecnologia, você ia precisar determinar processos exaustivos para clientes, para fornecedores e para investidores. Exatamente a automação, eu posso estar errado, porque eu fui estudar o que é essa indústria 4.0, para mim isso era a denominação de carro, 2.0, 3.0 turbo, 4.0. E assim é bom, até não saber mesmo, porque, citando Shakespeare, nomes o que são nomes? Se a rosa tivesse outro nome, não ia mudar o perfume, não importa o conteúdo que a gente está falando, o que importa é viver essa indústria. Esse monopólio natural seria impossível. A tecnologia permitiu que, com um investimento correto, hoje em dia a ATG, que é a empresa de onde está surgindo a bolsa, ele é líder no mercado de conexão com investidores institucionais, somos clientes, logicamente, da Amazon, da AWS. A capacidade de usar tecnologia, a capacidade, a modernização, até dos princípios de gestão, apoiados num processo tecnológico, possibilitou que uma empresa que vai ter 170 funcionários, 180 funcionários, possa fazer frente a um gigante, como a B3, que tem quase 3 mil funcionários, 3 sites, um data center próprio. A gente consegue fazer frente e espera ser mais eficiente, mais rápido, mais barato, simplesmente com 170, 180 pessoas muito qualificadas, com uso intensivo dessa tecnologia. Então, a tecnologia é que efetivamente nos possibilitou fazer frente e desafiar um monopólio que era natural e agora não é mais. Nós estamos abrindo o mercado para que outras pessoas possam também vir para esse mercado e se somar. É um projeto que vai fazer bem ao país, é um projeto que faz bem para mim, pessoalmente, egoisticamente falando, por estar aqui no Rio de Janeiro, mas é um projeto que entendo que é prova para o mundo de que o país entra num estágio de maturidade no seu mercado de capitais. Isso é fundamental, um país maduro, um país que quer crescer, tem que ter um mercado de capitais forte, sólido. Nós temos aqui um dado só, se você pensar a quantidade de investidores no Brasil, CPF Únicos, temos 4 milhões de pessoas que investem no mercado de capitais. Os Estados Unidos tem cento e lá vai pancadas, não, 80 milhões de pessoas investindo direto na Bolsa, fora os investidores em outros ativos. Então, nós estamos muito atrás porque as bases são únicas, não são diversas, não possibilitam opções, não possibilitam a escolha. Hoje em dia tem mais gente investindo nas bettings, no jogo do tigrinho, do que efetivamente numa Bolsa. A tecnologia tem essa questão e a humanização da tecnologia é importante, aproximar o ser humano da tecnologia. Quanto mais hermética, quanto mais complexa for apresentada uma tecnologia, mais as pessoas vão ter medo de compreendê-la. Os investidores, possíveis investidores, acham que entendem mais de um jogo de apostas do que num investimento puro e simples no mercado de capitais. Elas se sentem mais confortáveis, perdendo dinheiro, ao invés de terem a possibilidade de ganhar e terem contribuindo para o crescimento da sociedade, das empresas desse país, que geram empregos. Então, suma, panorama inicial é esse, que eu gostaria de passar para vocês. Uma honra estar aqui, feliz de estar com esse projeto instalado no Rio de Janeiro. E feliz de poder contar com a tecnologia 4.0 e 5.0 para atingir esses objetivos. Muito obrigado. Vamos direto para o chocolate, né? Obrigado, Cláudio. Vou passar a palavra aqui ao economista Mauro Osório, profundo conhecedor do Rio de Janeiro, para tecer seus comentários. Há controvérsias. Mas vamos lá, gente. Boa tarde aí. E saudar o José, querido amigo flamenguista, que está organizando isso, esse esforço todo. Caetano já também, nitorainense, ilustre. E já nessa luta há muito tempo. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro, a cidade, o estado, tem tecnologia, mas não tem empresa. Esse é que é o problema do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente tem que pensar por que não tem empresa. Eu posso até estar exagerando um pouco. Mas o fato, por exemplo, é que a Petrobras está aqui, mas 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. Falar um pouquinho também de coisa boa, a vinda da Bolsa, acho que foi uma coisa muito correta. Eu tive um debate na Band recentemente e estavam falando, inclusive, também da concorrência, de ter mais de uma Bolsa, da redundância, que também é uma coisa fundamental. Então, eu acho que não é um assunto que interessa só o esfareleim, eu acho que é uma notícia positiva para o Rio de Janeiro. Mas, voltando para isso, eu acho que a gente tem tecnologia, a gente tem simples, a gente tem um ímpar. Eu tenho a alegria do meu pai ter sido, nos anos 50, muito jovem, um dos criadores do INPA. Mas, falta empresa. Por que que falta empresa? Por que que 75% dos fornecedores da Petrobras estão aqui? Por que que a indústria farmacêutica nasceu no Rio de Janeiro? Por que que a saúde pública e a discussão sobre política de saúde nasceu no Rio de Janeiro? Nós tivemos a alegria de fazer uma nota técnica sobre o complexo econômico no estado da saúde. E, desde 2000, não veio uma planta nova para o estado de janeiro. Tive na GSK, a gente pode estar vendo os relatos deles. Então, eu acho que a gente precisa entender, e às vezes o José me provoca quando eu falo de emprego, que ele diz que agora tem uma nova realidade, é verdade. Mas, não é só emprego, se a gente pegar os meios, a gente cresce abaixo da média nacional, no comércio, no serviço, na indústria. Então, nós temos uma crise específica aqui. E eu acho que a gente precisa estar discutindo essa crise específica. Agora, nós estamos criando, eu sou professor da FRJ, economista, criamos um fórum de reitores, vamos fazer um seminário 25, 26 e 27, todas as instituições públicas de ensino superior. Temos também a tradição muito mais de pensar Brasil e mundo, né? Do que de pensar região. E sempre se fala aquela coisa, ah, não, o Jornal de São Paulo é Folha e o Estado, aqui é o Globo e o Jornal Brasil. Mas, outro dia, eu estava pensando em outra coisa, Caetano. Qual é o biscoito que as pessoas dizem que é mais característico do Carioca? Globo. Então, eu acho que também a gente precisa se debruçar mais sobre o estado de janeiro para a gente entender esse território. Amanhã vai estar aqui o Paulo Artung, e o Paulo Artung liderou uma revolução no Espírito Santo. Vou falar com toda a franqueza com vocês, essa liderança que ele gerou lá, chamou o Polício Federal para lá, e eu sou que no mesmo dia lá, José, foi preso um governador, presidente do Tribunal de Justiça e o presidente da Lerge. Longe de eu estar dizendo que aqui precisa acontecer isso, até porque depois eu posso ser processado aí. Enfim, meu neto, às vezes, fala mal, você fala muita merda, né, vovô? Mas, enfim, mas é disso que a gente se trata, gente. Tem uma pessoa que trabalha comigo, agora está trabalhando no Centro de Nova Iguaçu. Dizem que Nova Iguaçu é a zona sul da Baixada. E que o Centro de Nova Iguaçu é onde está a elite da Baixada de Nova Iguaçu. José que está lá, Jesus quer fazer reunião online, toda hora cai o sistema. Então, como é que a gente pode falar, no lugar que tem problemas graves, particularmente graves, dentro da região sul-sudeste, de energia elétrica, de telecomunicações, de acesso, de milícia, de controle territorial, como não tem nenhuma outra capital brasileira. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, para a gente conversar a verga sobre o Rio de Janeiro, a gente precisa entender que tem uma crise institucional no estado do Rio de Janeiro. Tem uma crise política no estado do Rio de Janeiro. E até eles estão aí agora, espero que as pessoas votem olhando com atenção, e não só para os prefeitos, mas também para vereadores, e desafio que a gente tem colocado em 2026. Nós temos uma máquina pública estadual, gente, com toda a sinceridade falida. E é por isso que as empresas não vêm para cá. E o bombeiro, como é que é isso? Vai perguntar para a Nortec, que está lá em Caxias. Eu entrevistei lá, estive lá. Como é que é a Codinho? Então, nós temos que fazer uma reflexão com muita tranquilidade, sem estar acusando ninguém, mas com muita seriedade, e passando não só a discutir Brasil e mundo, mas passando também a discutir de forma permanente com seriedade o estado do Rio de Janeiro. Isso é que eu rogo a vocês isso. É claro que é possível mudar. Uma vez, uma pessoa que estava se candidatando aqui, a governadora, perguntou se eu não ficava deprimido estudando o estado do Rio de Janeiro. Mas eu acho que a gente tem que ser realista, um diagnóstico otimista na ação. Vamos ouvir aí o Paulo Artunghi, como é que a gente fez o milagre do Espírito Santo. É possível a gente fazer isso aqui, mas eu acho que a questão é essa. A gente precisa estudar mais, fazer mais coisas como está sendo feita aqui hoje. E a gente está discutindo as razões dessa crise. E quais são, de fato, as potencialidades, os complexos produtivos, como é que a gente pode avançar na energia e no complexo petróleo e gás, complexo da saúde, turismo, entretenimento, esporte, cultura, mídia. Acho que não falta potencialidade no estado. Falta é a gente sentar, pensar com calma sobre essas coisas, discutir, traçar estratégias e estar renovando a política do estado de janeiro. Eu estava conversando com um rapaz, o Vinícius Cossolino, é de uma família até polêmica de Magé, está fazendo um excelente trabalho na LERJ. Eu falei para ele, Vinícius, você tem 24 anos. Ou a gente muda essa política do estado de janeiro, ou é o abraço do afogado. É disso que se trata, é isso que a gente precisa enfrentar e isso que nós precisamos resolver. A crise é institucional e é política. Obrigado, gente. Boa tarde. Muito obrigado, Mauro. Uma visão bastante realística, como você falou. Bastante realística. Eu volto aqui ao Márcio aqui para... Obrigado. Eu só complementando um pouco o Mauro, eu fundei há 30 anos a minha empresa. Há 30 anos atrás, a gente tinha três opções de mídia. A gente fazia uma coisa que talvez alguns conheçam aqui, chamada fotolito. O caro era você ter uma linha telefônica, porque você nesse fotolito imprimia qual era o teu anúncio, você tinha três opções. Ou você botava no Globo Informática, que durava uma semana. Ou você colocava na Computer World, que era uma revista mensal, ou você colocava nas páginas amarelas. Isso na década de 90. O investimento era numa linha telefônica e no fotolito, que era perene, pagava a mídia. Hoje, eu tenho pelo menos 25 pessoas nesse universo aí para poder falar da minha empresa, poder fazer publicidade. Você tem conteúdo na rede social, você tem conteúdo em várias redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, você tem que se preocupar. A informação não tem mais essa de ter uma mídia que dura um ano, não existe mais. Ela é instantânea, acabou. Então, o ponto que eu acho que tem que complementar o que você colocou, é o fato, existe um universo novo, que é essa sequência que vai do 2, do 3, do 4, do 5, vai chegar ao 6, o 7, o 8. E que, se a gente não tiver uma lente bifocal e não entender para onde o emprego está indo e para onde o desenvolvimento está indo, a gente vai estar sempre olhando o que não tem e desprezando o que tem. Então, essa consciência, esses debates que a gente faz aqui e utiliza a iniciativa, eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento. Claro que os nossos líderes têm bem mais espaço para isso. Mas, passando aqui para o Cavalcante, para a FIJAM, para complementar, contar um pouco da tua visão desse fatorial 4, 5, 6. Obrigado, boa noite. Boa noite, Jana. Obrigado demais pelo convite, presidente José, é uma honra enorme. Queria cumprimentar aqui meu presidente também, Caetano. Obrigado. Então, eu queria falar de dois temas. O primeiro tema é a inteligência artificial, acho que é o 5.0 aí. Ainda dá tempo. Essa é a minha percepção, assim. Em relação à inteligência artificial, ainda dá tempo. E não é porque a tecnologia não tenha chegado ainda, e a gente está esperando a tecnologia chegar. Ao contrário, a tecnologia, eu acho que já até passou. Mas, as coisas demoram. Você vai olhar para as empresas, está todo mundo ainda patinando, ninguém ainda conseguiu gerar, efetivamente, talvez, dinheiro com isso. Ou pouco. Então, ainda, essa é a minha percepção em relação à inteligência artificial, realmente, ainda dá tempo. Se vocês pegarem, e eu falei que já tinha chegado, eu acho que já chegou mesmo, tem um teste, o teste de Turing, baseado no Alan Turing, que era esse matemático aí da década de 50, e ele pensou assim, já pensando na inteligência artificial, ele pensou no seguinte teste. Vamos pensar num teste com perguntas, para a gente, se a máquina conseguir responder essas perguntas, convencendo a gente que ela é humana, é porque ela já chegou num estágio. A gente já passou desse estágio. Quem senta e conversa com o GPT, ele já pode te convencer que é humano, assim, 50 vezes. É impressionante. Isso hoje, porque talvez, sei lá, no mês que vem, vai lançar o GPT-5, que pode ser que seja 10 vezes mais inteligente do que esse agora, que já é tão inteligente. Então, realmente, a história já chegou. Vou dar um exemplo para vocês. tem uma empresa que eu invisto, que é de gestão usando inteligência artificial. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma reunião com a empresa, de uma hora, ali com o time, faz uma série de perguntas, perguntas já pré-pensadas antes, e com a transcrição dessas respostas, ele monta todo o planejamento estratégico da empresa. É uma loucura. E depois, você ainda, eles fazem reuniões, como toda empresa, todo time, semanalmente, para você acompanhar o resultado do planejamento. O que fez essa semana? O que deu certo? Metodologias mais ágeis. O que deu certo? O que a gente vai fazer na semana que vem? Com todas essas transcrições, e essa quantidade de dados, a inteligência sugere quais são as ações que cada membro daquele time vai fazer naquela semana, para que tenha mais chance de alcançar o resultado que ela quer alcançar. Então, assim, é uma loucura onde a gente chegou. E o mais louco, assim, da história, é o CTO dessa empresa, que agora pivotou para virar outra, não era programador. Olha que loucura. Ele programa com o GPT. Ele vai lá, pede o código para o GPT, o GPT faz o código, depois ele corrige, pede para corrigir, ele mostra o erro e vai indo. E os programadores que ele foi contratando é a mesma coisa, estagiário no primeiro semestre da faculdade de programação, aprendendo, eu não sei nem se você pode falar aprendendo a programar, porque eu não sei se isso é programar, você pedir para o GPT para programar para você, não é você que está programando. Então, isso ficou tão relevante que isso pivotou e virou uma outra empresa que é uma software house, uma empresa de programação onde você não tem programadores, talvez, onde você tem programadores muito júniors. Então, eu acho que a inteligência artificial é o primeiro ponto, é esse 5.0 e eu acho que dá tempo, a gente precisa pegar esse bonde, a gente precisa botar todas as nossas energias nesse tema, porque a impressão que eu tenho é que deu uma nivelada no jogo. Quando surgiu essa história, é quase como se fosse aquele safety car da Fórmula 1, que quando dá a batida, você dá meio que aquela oportunidade, é a oportunidade que eu estou sentindo, porque você vai conversar com empresas sofisticadas, elas estão tão perdidas quanto, elas não sabem direito o que está acontecendo também. Então, eu acho que esse seria o primeiro tema. O segundo tema foge um pouco da tecnologia, mas vem para equilibrar, que é a responsabilidade socioambiental. Assim, eu acho muito importante a gente ter essa clareza, isso é uma outra grande oportunidade que a gente tem. Acho que a gente tem só, o doutor Caetano, agora nosso presidente, foi presidente do Conselho de Responsabilidade Social, da FIJAN, correto, doutor Caetano? Então, a gente tem um presidente que vem com essa experiência, e eu acho isso muito importante. Investimento socioambiental, se você não fizer, é tampar o sol com a peneira, a conta vai chegar, tanto social quanto ambiental, eu acho que a gente está vendo isso no Rio de Janeiro. Agora, a questão da indústria verde, que tanto se fala, eu acho que é uma oportunidade também gigante para a gente. Então, esse é o segundo tema. mas eu sinto, assim, talvez quebrar um pouquinho aqui o protocolo, que nada disso vai adiantar, e aí eu acho que eu concordo um pouco com você, doutor Mauro, se a gente não resolver essa questão institucional, principalmente a questão de segurança pública, que eu acho que é o maior problema que a gente tem no Estado disparado. A gente estava lá na Casa FIJAN, conversando um pouco sobre soft power, com o Léo Ed, que é o presidente do Sindicato do Audiovisual, a Júlia Zardo, que está aqui também, que é gerente de inovação lá da Casa FIJAN, e aí falando sobre soft power e a potência que é a marca, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma marca, mas essa marca está sendo cada vez mais deteriorada, ela está acabando, daqui a pouco não vai mais ser um ativo, daqui a pouco a marca Rio de Janeiro vai ser um passivo. Então, se a gente não... A inteligência artificial é incrível, a indústria verde é incrível, mas se a gente não resolve esse problema da segurança pública no Rio, eu acho que não adianta, a gente não vai conseguir chegar, infelizmente, a lugar nenhum. E a gente tem como resolver. Eu, por acaso, eu fui criado no Espírito Santo e eu participei do Espírito Santo em ação, que foi um movimento, foi criado junto ali com o Paulo Artun, quando ele entrou em 2002. E foi um movimento de empresários. Você tinha associações, como as federações. Eu sinto que é isso que a gente precisa. A gente precisa se unir, José, a gente precisa se unir, Caetano, juntar a associação comercial, juntar a Fijan. Eu acabei de assumir a presidência do IPO aqui no Rio também, que é uma associação de presidentes de empresas. E o tema lá também é esse. A gente não pode mais tampar o sol com essa peneira. A gente precisa abordar essa questão da segurança pública. E eu acho que é a hora de se juntar, a hora de conversar, a hora de trocar ideia, de estar junto, de entender quais são as possibilidades. Mas a minha impressão é que se a gente caminhar de forma republicana, junto nessa direção, a gente consegue evoluir muito, talvez até resolver essa questão. Era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Walter. Obrigado, Walter. Tá, falou. Obrigado, Walter. Eu queria só tecer um comentário um pouco aqui de... alinhado com o que o Mauro falou, que deu um choque de realidade. eu diria que nós, na FIUJAM, tentamos mostrar essa necessidade de choque quando nós fizemos no final de 2022 um estudo bastante profundo, que nós... estudo propositivo, nós chamamos propostas para uma indústria 4.0. e que o propósito básico é a necessidade, mostrar a necessidade de que as empresas precisam ganhar produtividade para serem competitivas. Mas está focado esse estudo em quatro vertentes. É gestão pública eficiente, mão de obra qualificada, infraestrutura adequada e um bom ambiente de negócio. O que é um bom ambiente de negócio? É algo amplo, mas passa pela qualificação da mão de obra, passa pela segurança pública, passa pela isonomia tributária e alguns outros itens. E, além disso, nós, na FIUJAM, através do SENAI, nós temos nos preparado para suprir a indústria com essas necessidades para o seu desenvolvimento, para o seu ganho de produtividade. através, nós temos hoje, no SENAI, três institutos de tecnologia, um deles é SOLDO, só um exemplo, e temos quatro institutos de inovação, em química verde, automação, e temos ainda a Casa FIJAM. A Casa FIJAM, na realidade, é um centro de pensamento para o futuro, da nova economia, da nova tecnologia. tecnologia, tá? E, então, os espaços existem, os espaços para essa discussão estão aqui, o Walter faz parte do conselho estratégico da Casa FIJAM, né? Nós temos uma rede de Fab Labs, tá? Que está ligada a uma rede mundial de Fab Labs, né? Para a prototipagem, para a construção de protótipos, protótipos, etc. Então, o Rio de Janeiro tem todas as condições, Mauro, para assumir o choque de realidade e reagir a essa demanda, entendeu? Agora, é fundamental que a gente tenha um eco na administração pública, né? Quando a gente fala em segurança pública, não tem como a gente não ter uma dependência na administração pública. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem todas as condições para avançar, para ser um bom ambiente de negócios, né? Mas, eu acho que precisamos, como estamos fazendo, né? Dessa mobilização, temos conversado um pouco com o Josier, com a Associação Comercial, com o Rui, né? Dessa necessidade que nós temos de movimentar e de aparar algumas arestas, mas que os diagnósticos estão feitos. Eu acho que é o mais importante. Sim. Agora, eu agora só iria no próximo passo, entendeu? se nós abrimos as perguntas ou se nós fazemos perguntas aqui aos nossos palestrantes. Márcio, por favor. Na verdade, eu queria só complementar o que você coloca, Caetano, e pegar os exemplos aí, já que a gente tem aqui alguém no mercado financeiro, o que que brilha hoje na Bolsa Internacional? NVIDIA, Apple, Amazon. Quando você vai ver, a NVIDIA é uma placa, uma placa de computador que aumenta a capacidade computacional. ela não existiria se não tivesse serviços, se não tivesse o software embarcado nela e não tivesse essa rede de aplicações de inteligência artificial. É uma indústria de manufatura conectada à indústria de serviços, fundamental, para que ela exista e que ela possa brilhar. A Apple, ninguém usa a Apple se não usar os aplicativos que são softwares, né? A Amazon é puro software. A questão toda é que a gente não pode olhar a indústria passada e pensar em políticas na indústria passada. A capacidade computacional está disponível na nossa mão. Está aqui no nosso... A gente pode usar o computador gratuitamente. Antigamente, a gente tinha que ir para uma instituição para fazer isso. Esse ativo está aqui, é nosso. A gente tem que pensar em políticas públicas considerando essa lente bifocal. Temos que olhar, sim, é um problemaço. Agora, tem que olhar para frente. O que vai ser que vai responder para a gente no futuro? Essa é que eu daria como contribuição. Entendo que os ativos são importantíssimos, nossos, concordo totalmente com o Cavalcante que a gente, se não colaborar, se a gente não tiver essa abertura que a FIJAN dá, que a Associação Comercial trazendo para esses fóruns, a gente não se oxigena e não entende a visão dos ângulos que são necessários. O Pacu, como líder de uma multinacional como a Amazon, que tem uma presença intensiva aqui no Brasil, talvez queira colocar alguma coisa, não sei se... Nós temos um quinto palestrante aqui que é o Josier que pediu a palavra. Não, é só um comentário e ao mesmo tempo uma provocação para o nosso Mauro Osório. O Pacu, ele já fez o diagnóstico situacional do Rio de Janeiro como um polo importante para se desenvolver a indústria 4.0 e 5.0. nós temos todos os insumos aqui estruturados. O nosso Cláudio Pacnovich, ele nos falou a Bolsa de Valores de São Paulo tinha 3 mil empregados ou tem 3 mil empregados e ele vai ter aqui 200 colaboradores. Eu não sei se serão empregados, provavelmente a maior parte não é empregado, vai ser gente que vai trabalhar na Bolsa, operando e tal. Mas é uma coisa mais diminuta. Por quê? A indústria da inovação e a indústria do conhecimento talvez sejam as grandes vertentes que o Rio de Janeiro tem de oportunidade para fazer crescer vis-à-vis o crescimento da indústria formal que é o que o nosso Mauro Osório defende. E eu sei, é óbvio, nós temos um problema grave de segurança que isso aí acho que ninguém tem o que discutir, tem que resolver. A ocupação dos territórios, das milícias, isso tudo tem que ser resolvido em um tempo qualquer. Nós temos uma crise reputacional, como bem disse o Mauro Osório, essa crise estrutural que ele chama, eu chamo de crise reputacional. As pessoas não acreditam no Estado que teve cinco governadores presos ou afastados com coisas de corrupção ou suspeitos de corrupção, não sei o que lá. Então, mas nós não, eu assim, aqui na Associação Comercial o que eu tenho tentado fazer é olhar esse futuro por onde, que porta a gente pode abrir e para caminhar melhor do que a gente tem feito até agora. E aí a Firjanca é um parceiro extraordinário. Eu acho que a gente tinha que juntar e já estamos fazendo isso com o Eduardo Eugênio e agora vamos fazer isso com o Caetano, ampliar as forças nossas, dando as mãos para tentar fazer com que a gente construa a saída como o Valtinho sugeriu, pela indústria da inovação e pela indústria do conhecimento. Mas aí é importantíssimo o Mauro Osório. O Mauro Osório é uma liderança incontestável, é uma cabeça brilhante e lidera o corpo desse grupo de reitores das universidades. Introduzir nesse ambiente do grupo de reitores essa discussão da indústria do conhecimento e da indústria da inovação como fundamentais para que o Rio de Janeiro seja protagonista de um novo mundo que a gente já está vivendo no Brasil. Era isso que eu queria provocar o meu Mauro Osório. Não, concordo plenamente. Agora, na verdade, quer dizer, eu acho que a gente devia procurar olhar para pensar como a gente faz um futuro novo para o Estado de Janeiro, que é absolutamente possível. É um Estado extraordinário, pequeno, com muita cultura, recebe muito bem. A Copa do Mundo se dizia que a organização ia ser uma catástrofe e o Brasil ia ganhar a Copa. Foi o contrário. Então, a gente tem essa qualidade, capacidade de recepção do carioca. Mas eu acho que tem dois, três lugares que a gente devia procurar se mirar e botar as universidades para estar trabalhando nisso, territorializar isso. Hoje, qualquer, no bom sentido, qualquer buraco no Estado do Janeiro tem uma instituição pública. Sem falar em FGV, sem falar em PUC, que todas as outras aqui também. Então, nós temos um complexo de conhecimento aqui muito grande que a gente precisa botar isso a serviço do Estado e é isso que a gente está procurando fazer lá com muita seriedade. Mas eu acho que Santa Catarina, Espírito Santo e o Ceará são três exemplos eu acho que muito importantes. E Espírito Santo, a liderança de um político, do Paulo Artungo, do Paulo Veloso Lucas, foi absolutamente fundamental com a sociedade civil com o empresário. No Ceará, o Tássio Cigo liderando lá atrás com a lógica que vinha da Lógica e Santa Catarina porque ali tem uma estrutura produtiva muito integrada porque, José, na verdade, o conhecimento tem que estar a serviço de produzir bens, de produzir serviços. Então, a gente precisa, isso não existe no abstrato, isso existe. Então, Santa Catarina você tem a WEG, que é líder mundial, e tem os fornecedores, tem, enfim, então, como é que a gente integra isso? então, eu acho isso, eu acho que pensar aí quais são os complexos produtivos, os sistemas produtivos, hoje em dia é muito mais difícil de saber onde começa a indústria, onde termina o serviço, começa a indústria, onde começa a indústria, termina o serviço, então, pensar os complexos, e, claro, trabalhar com muito pé no chão, a gente sabe os investimentos, mas você tem razão que você levanta isso na parte de inovação e saúde, o que é possível aqui, o que vai precisar estar fazendo com, enfim, com outros lugares, tem bilhões investidos em pesquisa, mas, é um pouco isso, e só clareando um pouco, para mim, a segurança pública é consequência, a crise no estado do janeiro é política, eu estava conversando recentemente com um jornalista que trabalhou com o Paulo Artur, quando ele começou a liderar isso, ainda muito jovem, saiu da universidade, virou deputado federal, eles criaram um grupo, um dia o jornalista que divulgava as mazelas políticas do Espírito Santo, o presidente da Assembleia Legislativa lá da época, chamou esse jornalista lá e me agotou isso, falou, vou te dar duas alternativas, ou você vai trabalhar comigo ou você vai te matar, aí ele saiu de lá, conversou com o grupo do Paulo Artur, do Paulo Artur, para dizer que é mentira a mim aqui amanhã, vamos perguntar para ele, e aí, ele saiu, não, continuou batendo, aí o cara mandou o segundo recado, agora só tem uma, vou te matar, como o cara era bom de cumprir promessa, resolveu que ele ia ficar um tempo fora do Espírito Santo, depois que o Paulo Artur veio governador e voltou, e fizeram um belo trabalho lá, então, nós temos uma crise política, teve muita gente presa, mas quem é que substituiu? Então, a gente precisa renovar a política, eu acho que é isso, obrigado, gente. Muito obrigado, Mauro, como vamos fazer, Márcio, quer fazer uma rodada de perguntas, ou abrir para a plateia, como é que está o tempo? São cinco minutos, faltam cinco minutos para acabar o painel? Então, eu posso, vamos abrir para o público, se me permite, assim, discordar, sei nem se eu posso discordar, estou brincando, mas eu acredito, presidente, que o, o, a solução, desse problema institucional, não está com o governo, eu não acredito que a solução vai vir do governo, eu não acredito que a solução vai vir da política, eu acho que se, não, claro, não, então, mas eu acho que se, se eu fosse a minha diarista, que, acabou de ter o celular roubado anteontem, foi para casa e tal, saiu dez horas, aí sim, você vai perguntar para ela, ela vai falar, é do governo, a solução, mas nós aqui, esse nível de liderança, se essa sociedade civil não consegue se articular para pressionar e resolver isso no governo, não, estou concordando, não, claro, não, 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 não acho que é uma anarquia, eu acho que a gente está concordando, eu acho que a gente está concordando, assim, por mais que não pareça, mas o que eu acredito é que quando você, a gente tem muito poder, Mauro, a gente tem muito poder para conversar com o governador, para conversar com os secretários, para montar projetos e para tentar pressionar por projetos. Segurador, aqui é alguém, tem três secretários de segurança, como é que faz isso? Quem é que manda? Então, manda o que isso? Como o meu papel é a parte da tecnologia, o maior desafio com a inteligência artificial é você formular a pergunta, é você saber perguntar para o computador para ele responder, e aí você tem que dividir os assuntos, eu acho que a gente tem que, talvez, dividir os assuntos e ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode propor aqui legal, eu concordo contigo, Cavalcante, concordo também com o Osório, a gente tem que olhar o que a gente tem de possibilidade, o Rio de Janeiro tem muitas coisas, e o cenário global, o cenário global que a gente vê é essa capacidade infinita e barata, como o Claudio colocou aqui, para a gente trazer uma bolsa de valores que do concorrente nosso tem dois mil pessoas, ele acabou de falar aqui que a gente está trazendo um negócio que tem impacto global, que vai servir para o mundo inteiro com 200 pessoas e a gente vai brilhar como brilhou em diversas iniciativas. Então, eu acho que o desafio é fazer exatamente o que foi proposto aqui pelo José, pelo Caetano, que assume a Firjan, é a gente olhar com uma lente bifocal, temos os nossos problemas hoje, mas a gente não pode desprezar as oportunidades, é novo para o mundo inteiro, a NVIDIA é nova no mundo inteiro, a Apple é nova no mundo inteiro, então a gente precisa nesses ambientes que vocês lideranças dessas instituições importantes trazem, trazer esse debate rico que a gente está vendo aqui, para a gente saber quais são as prioridades e os assuntos, eu fico feliz desse momento aqui, José, que você promoveu aqui, parabéns. Eu só queria acrescentar, antes de passar aqui para o Rui, eu só queria, talvez Mauro, eu entendi o que o Valtinho estava propondo, o que o Valtinho está propondo é que as lideranças empresariais do Rio de Janeiro precisam se mobilizar para buscar a solução através do governo, mas tem que ser, não pode ser top down, nós não esperemos, o que ele disse é, não esperemos uma solução top down, ou o empresariado que quer suerguer o Rio, quer transformar o Rio num protagonista econômico do Brasil, que gere emprego, gere trabalho, gere riqueza, precisa se unir através da Associação Comercial, através da FEJAM, através das federações existentes, da FEComércio, enfim, de todo mundo, da SEBRAE, de todos os empresários que estão envolvidos e irmos juntos exigir mudanças estruturais para serem realizadas no nosso Estado. Eu acho que foi isso, não é, Valtinho? Obrigado. Rui? A gente vive em um Estado sem referência. Nós fomos capital, nós fomos o maior produtor de café do mundo, nós fomos um monte de coisa. Eu sou filho de mineiro e de gaúcha, primeira geração, carioca. Devo ser igual a milhões de pessoas, então não tem raiz. se chega em São Paulo e da Paulista, o turismo de táxi sabe até sobre o nome de quem era aquela casa. Tem história, tem tradição na indústria, então eu acho que a gente precisa de bandeiras no Rio. Os empresários têm que se colocar isso. A situação comercial, através da liderança do José, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não deveria, mas é para mostrar a liderança dele e que a gente no Rio tem uma liderança. Com a chegada do Caetano, tem mais uma liderança. Tinham 120 sócios na sua situação comercial quando ele assumiu. Tem cabimento? É de chorar, né? Ou seja, a crise é política e a crise está dentro do cidadão. Ele precisa abrochar. Hoje, são mil sócios em um ano e pouco. Então, o Malan esteve aqui semana passada e falou para a gente qual é o milagre do plano real? Perguntaram para ele. Eu tinha um líder. Eu tinha liderança. A nação tinha liderança. É o caso. Então, o Rio tem que abrochar. Eu vivi numa casa, fui criada numa casa de homem apaixonado por esse Estado. Era mineiro. E conseguia ter uma liderança. A casa foi um farol. Vai voltar a ser. E com a ajuda da Firjan, que é muito importante para o nosso Estado. nós temos a bandeira do petróleo. Isso. A bandeira da tecnologia já chegou como o Mauro colocou. O Mauro está aqui. É só juntar. É só juntar eles dois e pegar uma bandeira e ir lá em Brasília. Nem precisa é Brasília. Chama ali a editora Globo. Lá o Globo é menor. Nós precisamos de bandeira. Já que a gente não consegue ter uma política de Estado, nós vamos criar a política do Estado. Porque nós somos as pessoas que influenciam o Estado. Infelizmente, nós tivemos esse quadro governamental. Fazer o quê? Passou. Vamos olhar para frente. Uma bolsa de valores aqui. Quem diria? Há seis meses atrás, ela falou esse cara está louco. Manobro veio aqui, juntou esse salão lotado de gente. Todo mundo olha para ele na rua e vai ser o próximo presidente do Flamengo bom dia com absoluta certeza. Então, agradeço aqui a todos e bola para frente. Bom, nós esgotamos o tempo e acho que todos os palestrantes aqui tiveram a oportunidade da palavra. Eu ofereço aqui a plateia, se tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma consideração para alguns dos... As mulheres principalmente, que agora não está louco. tudo bem, Foi bom, foi ótimo, eu acho que o conteúdo foi bem explorado, mas hoje conseguimos entender melhor e ver a potencialidade do Rio de Janeiro. Mas dá um recadinho final, só sobre o que foi colocado aqui. Hoje eu estava vendo a foto do Gabeira voltando do exílio. E eu fui atingido aqui pelo princípio da realidade, em diversos momentos aqui, sobre a gravidade da situação, sobre o que precisa ser feito e muito precisa ser feito. Mas eu olhei para essa foto do lado do Gabeira, o Gabeira foi exilado, o Chico Buarque foi exilado, foram para grandes centros mundiais e todos voltaram sorrindo para cá, para um país que era muito pior do que o nosso estado hoje em dia. Então, assim, citando o poeta Van Damme, o que os outros chamam de inferno, eu chamo de lar. E eu estou feliz de estar com esse projeto aqui, feliz de estar no Rio de Janeiro. Adoro o Rio. Muito bem, então eu, de minha parte, eu vou agradecer imensamente aqui aos palestrantes que tiveram conosco essa tarde aqui, agradecer ao público e passar o março aqui para finalizar. E parabenizar o presidente Josier e o Rui aí na presidência do conselho em realizar esse evento, em abrir esse debate pelo bem do Rio de Janeiro. Obrigado, Caetano, mas é só agradecer ao Josier e a você por essa promoção, a presença do Paulo, do Osório, do Cláudio e do Cavalcante e obrigado a todos pela essa audiência. Eu acho que até no final o que que fica? É a nossa necessidade de aderir a projetos como uma associação comercial. Está sempre presente aqui, está junto, se associar e não reclamar depois e olhar o que a gente não tem. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem as associações, tem as instituições com as lideranças competentes que estão aqui abertas e com oportunidades para a gente mudar e eu acho que nós é que temos que ser a mudança, não comparar de fora. Então, obrigado, José. Obrigado, Caetano. Vamos para a frente. Obrigado.